Agapanto, também conhecido como agapantus, é um gênero de plantas perenes que pertencem à família maridaceae. Essas plantas são conhecidas por suas flores atraentes e suas folhas longas e estreitas. Aqui estão algumas informações. Origem O agapanto é nativo da África do Sul, mas também é cultivado em muitas outras regiões do mundo devido à sua beleza ornamental. Flores As flores do agapanto são em forma de trompete e geralmente agrupadas em uma inflorescência globosa na ponta de hastes longas e eretas. As cores das flores podem variar e incluem tons de azul, coxo, branco e rosa. Folhagem As folhas do agapanto são verdes, lineares e longas. Elas formam um tufo de folhagem na base da planta. Crescimento O agapanto é geralmente resistente e pode crescer em uma variedade de condições climáticas, desde que receba luz solar. Cultivo e cuidados Solo Prefere solos bem drenados e férteis. Adapta-se a diferentes tipos de solo, mas evite solos muito encharcados. Exposição solar Gosta de luz solar plena ou parcial. A exposição adequada ao sol é importante para promover uma floração saudável. Rega O agapanto é resistente à seca, mas também pode se beneficiar de regas regulares durante períodos de crescimento ativo. Evite o encharcamento. Adubação Pode-se adubar a planta no início da primavera com um fertilizante equilibrado. Propagação Divisão de tolceiras O agapanto pode ser propagado dividindo-se as tolceiras durante a estação dormente ou no início da primavera. Sementes Também pode ser propagado a partir de sementes, mas isso pode levar mais tempo para produzir plantas maduras e flores. Uso paisagístico Jardins O agapanto é frequentemente utilizado em jardins como planta ornamental, especialmente em regiões de clima mais quente. Bordaduras e maciços Suas flores atraentes e folhagem elegante o tornam uma escolha popular para bordaduras de jardins e maciços. Recipientes Pode ser cultivado em recipientes, proporcionando uma adição colorida a pátios e varandas. Curiosidade Nome O nome agapantus deriva do grego agape, amor, e gantus, flor, que se traduz como flor do amor. Tóxico As partes da planta são consideradas tóxicas se ingeridas, podendo causar desconforto gastrointestinal. Every tipo é raio ao nosso monitor, é USando poucos e uma fleurilhantos que garram algumas provas, para making as presos de chuvas, para adicionar a pátios certos e confeder. Obrigado.